Galera tá aí o mapinha da peça que pregaram na gente né andaram bastante para colocar a gente perto de casa e como eu tinha dito no vídeo a gente ficou foi as cegas para o lugar a gente sabia que o carro tava andando muito mas foi bastante as cegas então para vocês terem uma noção do quanto que nós fomos tapeados eu deixei esse mapinha aí para vocês curte aí salve salve galera tudo bem com vocês eu sou o michael e seja bem-vindos a mais um vídeo no canal sobreviver hoje está eu já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela como vocês gostaram do vídeo perdido na serra hoje nós resolvemos fazer uma versão diferente nós não estamos na mesma serra próxima que era próximo na minha casa é um amigo nosso nos trouxe para uma serra diferente ele veio de carro e nos largou aqui para ser honesto para vocês nós viemos com os olhos fechados quando adentramos dentro da serra eu sei que a direção da nossa casa é para cá né só que eu não sei com exatidão se é para cá se fez curva mas eu sei que a gente veio pula pelo lado de cá mas é isso aí ele largou nossas mochilas por algum lugar eu acredito que dentro da mochila ele deve ter colocado alguma lâmina um facão e aí a gente vai fazer uns picotes para a gente não se perder porque se der quatro horas da tarde a gente não aparecer em casa ele vai voltar aqui para buscar a gente beleza então acompanha a gente nessa nova aventura e é isso aí não esquece deixar o seu like inscrever-se eu tô com você Eu acho que nós tinha subido E desceu um pouquinho Foi A melhor coisa que nós temos para fazer é subir mesmo Justamente Bem pensado Galera, daqui a pouco eu volto para não acabar muita pilha Galera, achei uma mochila Agora O que ele deixou ali dentro Quem arrumou essas mochilas para a gente O cara, o Emerson Eu não sei Tomara que ele tenha deixado pelo menos um facão Para a gente marcar os negócios Molhado E como é que a gente vai fazer Marcado Então até aqui ele sabe que a gente Está aqui As duas mochilas ali Chegar lá Vou mostrar para vocês Minha mochila E a do Carlinho Eu vou botar a câmera no lugar ali Galera Para a gente pegar e mostrar para vocês O que tem na mochila Eu peguei a minha Carlinho pegou a dele Agora vamos olhar o que tem Olha o que tem na mochila Olha o embornal Olha o embornal Olha a chuva, Carlinho Caraca, o bicho é doido Olha a chuva Galera, olha o que o Emerson deixou dentro da minha mochila Uma água Que eu já bebi um pouco Olha o tamanho da lâmpada que ele deixou para mim Na moral Olha só O tripé Uma linha de anzol O alicate Na bolsa do Carlinho Ele deixou um plástico E mais uma garrafinha d'água Olha o que tem na mochila Olha o que tem na mochila Pelo menos isso Olha o que tem na mochila Para a gente comer aqui Beleza Olha só E agora está começando a chover Essa aqui cai debaixo da lona agora E procurar um lugar para a gente ficar ali Para a gente ficar Se não é mochila E vou tentar fazer uma fogueira mesmo na chuva Galera Ele deixou um isqueiro ali também Deixa A gente vai fazer uma fogueira na chuva ali Para ver se a gente ameniza um pouco Já que já eu volto para vocês Chuva aí Caçando o ponto De armar Esse Marrar esse plástico aqui E fazer uma fogueira aí Para a gente ficar debaixo Galera Eu acho que nós estamos procurando um local Um local que dê para esticar essa lona Será que é ali Carlinho? Não dá não Ali naquele arco ali E a gente tentar fazer uma fogueira galera Mesmo com tudo molhado Pelo menos isso Emerson deixou o isqueiro para a gente Pô velho Tá demitido Meu pedaço de pau Eu já volto a buscar ele Caraca velho Estou muito preocupado com as coisas Estou esquecendo do meu Aqui Carlinho Maia Será? Que a gente joga essa lona em cima Ou é muito ruim aqui Ali né Ali né Ali né Aqui Aqui E aqui Aqui E aqui 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 Quero Galera, tá no lugar que a gente não conhece, é complicado Eu vou desligar aqui, galera E vou buscar um negócio que eu esqueci Ali pra baixo Tá pertinho, tem uns 100 metros só E já eu volto Galera, chamo outro lugarzinho aqui Não deu pra filmar porque a chuva tinha apertado Bem melhorzinho Tô tentando acender uma fogueira aqui Mas tá tudo molhado Mesmo com isqueiro, tá complicado Mesmo com isqueiro Ó, o carrinho tem sacadinho Mas a gente tá tentando Tá tudo hundo, chuva é a noite toda Nós saio de casa na chuva Quase, hein, cara? Quase Quase Foi quantas horas tentando Pois é, foi quantas horas Tá chuvinha não passa, hein Chuvinha não passa, não Passa não Tá boa, tá chuvinha mansa, boa E a galera Não entendo daquelas vertagens não Mas não sei que hora que é ainda Passarinho tá cantando, hein É, os pássaros tão felizes Tá Pronto, galera Olha o fogo É, é só tentar manter isso Demorou mais que 200, viu Acabando aqui, essa lata é boa Tá centralizada, mas tá boa É, 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 é Tá molhado, né Galera, não foi fogo primitivo Porque a gente tá com isqueiro Também pra gente seria impossível Como a gente sempre, eu sempre digo nos vídeos, né Não sou especialista em sobrevivência Mas a gente vai tentando ainda Demorou mais que fizeram, viu Só que a gente vai arrumar a madeira mais grossa Já só Mas o caso é que a madeira tá molhada Aí o que dá mais resultado é a caixa Isso aí Fogo na chuva, brother Fogo na chuva Conseguimos fazer, viu Fogo na chuva, já vale o seu like Com a marca improvisada aqui, mas conseguimos fazer Então é isso aí Eu vou procurar umas madeiras mais grossa aí Pra gente fazer mais uma fogu... É, aumentar mais ela Daqui a pouco nós vamos É, galera Tem umas duas horas, né Que a gente tá parado aqui Esperando a chuva passar E bater esse abril improvisado Fogo na chuva, velho Caralho Tá passando mais A chuva tá passando Vamos desmontar o abril, né E subir um pouquinho Mas eu não filmei não Porque tava chovendo muito mais ali pra frente Tem uma clareira que dá pra gente saber Mais ou menos onde a gente tá E eu já fui até ali E aí a gente vai subir lá Pra poder... Ver se acha o caminho de casa Fica aí com a gente Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos Olha a situação do cara, velho Todo sujo Todo mundo Carlinho tá mais lindo do que eu É porque eu... Eu tô mais lindo por causa que... Carlinho tava só mexendo na briga aqui Arrumando acampamento aqui E eu correndo ali E eu mexendo com o lama Pra fazer a fogueira Mas é isso aí, galera Passarem da friando Ó Aí a gente vai dar mais uma volta aí Procurar E procurar a saída Um lugar bem fechadinho Pau a plantar Pau a planta Cofor 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 Fui Cofor Pau Cofor 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 É isso aí galera, estamos desmontando o acampamento, estamos desmontando o acampamento, vamos subir e vamos caçar a estrada para a gente ir embora. Dá certo né, senão o Emerson vai ter que ir buscar a gente, mas acho que não vai deixar a gente num lugar muito difícil não. Galera, nós estamos deixando a marca assim ó, porque caso a gente precisar voltar para o lugar que a gente, que a gente deixou a nós né Carlinha? A gente já tem as marcas, a fogueirinha está ali, e a gente vai ver se a gente segue, tem um trieiro né Carlinha aqui, ver se a gente segue ele, para ver onde é que vai dar. Tá? Bora. A chuva foi boa viu cara. Eu pensei que era um veado ali velho, meu pai do céu. Aquele cupinho ali na frente. Eu pensava que era um caminho Carlinha, mas não é não, é só a mata que é seca mesmo. É, vou pegar aqui ó, passa perto do copinzeiro ali. Opa, caraca velho. Eu pensava que era... A gente tem que andar com cuidado, porque nós não conhecemos o lugar velho. Carlinha também. Também tem risco de animal né. Tem outro. E aí, nós vamos passar por aqui, ou por aqui? Acho que aqui vai se interligar ali ó, por aqui mesmo. Gente, mas está escorregando. Vocês não tem noção de quanto que isso aqui está escorregando. E aí, nós vamos passar por aqui. Acampadas bonitas. Um lugar já aberto. Será que nessa mata tem algum animal, Carlinha? Sim. Sei lá, o... Sei lá, sei lá, a onça, sei lá. Aqui na região antigamente tinha, então. Se bem que eu não sei onde é quem vai estar, né? Se bem que eu não sei onde é aqui na Itália. Eu não faço ideia para qual lado seja Borandi, seja Vila, se não está muito longe. Não faço ideia. Gente, achamos um pedregulho aqui muito cabuloso e aqui eu tenho que filmar para vocês. Que descampado de pedra bonita. Que descampado de pedra bonita, Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos. Parece que foi colocada a mão aqui. As pedra de uma em cima da outra. Eu coloquei a lanterna para carregar e esqueci. Não. Mata. Aí não molha, não? Não molha, não. Aí sabe que vem que eu vou dizer, né? Maravilha. Perfeito, né, cara? Olha o sol. Aqui dá para a gente se guiar pelo sol, se a gente achar um lugar mais aberto. Olha que lugar, olha que top, velho. Tipo um santuário. Tipo um santuário de pedra, velho. Já sei, eu tenho que tirar uma foto aqui. Tenho que tirar uma foto aqui. Da gente. Uma limbondinha ali para não dizer que nós não achou nada. Agora eu te sei que a bateria está quase descarregada. É, galera. Parece que aqui embaixo tem uma estrada. Já subiu e desceu de novo duas vezes. O negócio aqui está feio, né? Vocês têm uma noção de como é que está alando aqui, ó. Olha só a minha bota. Olha ali a estrada. Tem estrada aí, moço. É porque eu nem olhei para o lado, carinho. Estava olhando só para frente. Ah, moço, entendi. Eu também estou olhando para frente, mas tem estrada ali. E aí eu já ouvi barulho ligado também. Bora chegar ali na estrada e vamos... Vamos ver aqui até onde que vai. Estou recorregando muito, velho. É doido. É. Estrada significa civilização, né, carinho? Achando a civilização... A gente acha alguma coisa. Estrada. Estrada. Ai. Eu vou seguir por aqui. Subir eu não vou voltar. Para cá, né? Galera, a bateria está quase descarregando. Então eu vou... Novidade eu mostro para vocês. Salve, galera. Beleza? Mais uma vez aqui com vocês. Né? Vou falar para vocês que pregaram uma peça na gente, né? A gente achava que a gente estava muito, 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 muito longe de casa. Mas não estava. Deixa eu mostrar para vocês onde é que a gente estava. Está vendo aquele alto daquela serra lá? A gente estava lá em cima. Né? E aí, essa estrada que a gente encontrou lá... É a mesma estrada que leva a gente para casa. Então a gente estava um pouco perdido por não saber onde a gente estava de fato. Mas a gente acabou se localizando quando a gente chegou na estrada aqui. Então é aquela serra que a gente estava. Estamos chegando em casa. Estamos aqui uns dois quilômetros. Como é que a gente está aqui? Ao menos uns dois quilômetros, três quilômetros e meio daqui lá em casa. Na vida. Dá para ver que já tem casa ali, ó. Aqui é uma casinha livre. O que é aquela casinha? Casa de xeque. Xeque. Xeque andai? Xeque andai. É, então... Ficou pular a cunhada. Então é isso aí, galera. Estamos chegando em casa. Foi uma aventura bastante tabuosa, né, Carlinho? Mas valeu a pena. Eu acredito que tenha valido a pena para vocês também. Valeu a pena. Primeiro dia do Carlinho. Primeira vez no Carlinho. Com certeza. Já sabemos. Nova e Suá, dia de dia, dia de dia, dia de dia. E se vocês gostarem, galera, eu peço humildemente para vocês deixarem aí nos comentários para a gente fazer mais dessas. Eu te garanto que aquela serra tem muita coisa para ser explorada. Como o nosso objetivo era achar a civilização e voltar para casa. E o objetivo foi concluído. Tem muita coisa para ser explorada lá ainda. Mas é isso aí. Valeu. Fica com Deus. Abraço. Abraço, galera. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.